Pessoal, aqui é Pontal do Sul, onde pega as lanchas, esses barcos aí, vai lá pra Ilha do Mel. São 35 quilômetros de ilha, isso aqui tudo faz parte da Ilha do Mel. Aqui na Ilha do Mel, vamos ver o que isso aí tem pra estar oferecendo pra nós, como tá passando esse paraíso pra galera. Vamos ver o que isso aqui tem, beleza? E aí, Luca, você vai pegar o gargato? Não. Vamos estar conhecendo o farol. Estamos fazendo aqui com a Ilha, hoje a Ilha resolveu aparecer, toda a família. Olha o Luquinha, Luquinha, manda um salve pra galera. Ihhh! Cuidado de nada. Cuidado de nada. Cuidado de nada. Cuidado de nada. Cuidado aí, pai. É isso aí Maluco Essa ilha é muito Daora, velho Olha só, brother Essa visão aí do drone Que pega toda Essa área aí do farol Dá pra tá visitando Dá pra tá curtindo Tirar uma paisagem muito legal As fotos ficam show E aí galera, tá gostando? Não salmiza Olha o lugar Doidura, né? Muito bacana Então olha só Vamos dar uma esticada aqui Dá um giro E sabe pra onde nós vamos? Lá pro forte Olha lá onde fica lá no final Lá embaixo lá Beleza? Vamos embora, Maluco Pai, pai, pai Pai, pai 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 Mãe! E aí Luquinha! Dá um salve Luquinha! Aonde? Segundo dia aqui Fazendo Conhecendo essa ilha do mel aqui E Olha que lugar maravilhoso, bacana Aqui é um canal Agora nós vamos estar conhecendo Vamos lá conhecer o forte Cara Vamos andar aí 5 quilômetros Aqui pela ilha Não Luquinha Luquinha aventureira Aí entra aqui É, cuidado aqui Aí fizeram esse canal aqui Da hora, né velho Então Vamos lá Vamos ter que andar Esses 4 quilômetros Vamos lá Está na caminhada De boa Claro que eu não podia deixar aí De falar dos meus apoiadores Márcio Coelhos Bike Amigo do pedal É isso aí galera Tamo junto Tamo junto Tamo chegando Só falta 2 quilômetros Consegui Consegui Errou Galera Tamo chegando Depois de uma horinha De caminhada Vamos estar conhecendo O Ford Olha só A estabilização do celular Na mão do Mermi TV E olha só quem está aqui E aí galera Dá um salve Luquinha Olha a Isa Vambora Nas suas aventuras Nas suas aventuras A maré Vai batendo O pessoal está colocando Esses cavaletes Aqui Fazer uma barreira De contenção Para não Para não Perder a casa Porque é o marzão Onde está Do lado aqui Espera Beleza 5 quilômetros Aqui concluído Vamos conhecer agora A Fortaleza Aqui na Ilha do Mel Onde que É o atrativo Aqui Onde tem uns canhões E Se eu não me engano Desde 1720 Vamos ver o que tem lá Vamos lá Vamos conhecer Dentro da terra Ela estava com uma função De combater o tráfico ligeiro Então eles vieram Com esse cruzador Passaram aqui Pela Fortaleza Pelo canal sul-este Foram a Paranaguá E lá eles capturaram As estrelas nacionais Espeitavam-se Um tráfico de estravos Mas quando eles Aferram lá Os marxões estavam vazios E aí revoltou a população Primeiramente as autoridades Que conversaram Com o entendimento Aí eles vieram para cá E o capitão do Forte Sabendo que a Ilha da Terra É uma nação aliada É uma nação Com superpotência Mesmo assim Eles atacaram E aí em 40 minutos Eles pararam Em 3 ou 4 canhões Eles aceitavam a bola Daí o clássico Da igreja E duas nacionais Os nacionais foram incendiados Se não pegaram aqui E o inglês conseguiu Recuperar os avanícios Em cima da Santos Que é um bom lugar O campeonato A gente teve essa principal Ação bélica Da história do Forte Em 1950 A bandeira lá Do Brasil Na época do Império Teve as reações As consequências O capitão do Forte Com a versão do Baixada Segurado Do Criçeta Que ele ouviu Aqui em Ferreira Barbosa Bem E o doberto Que ele saiu É uma tela Isso é um museu E mostra A graça de guerra Que era aqui Aqui é onde O pessoal guardava Toda a pólvora Que Que produzia Só imagina Aqui o bicho pegava Olha só Vamos lá Dá uma olhada Imagina Imagina quem fumasse aqui Tá vendo o quê? Tá vendo o quê? Tá vendo Olha só Isso é interessante É É É É É É É É É Toda a nossa história Olha os biquinis Pessoal Aqui ao lado Lá no fim que sai Aqui Olha A placa vermelha Aqui sobe no Pelo em 5 É 5 metros Daí se chega lá em cima A gente fica aí lá nas lutas É legal, né? É legal, vale a pena Só que não tem barco Puxava direto pra lá, né? Tem do saco dele Vamos ver a visão Que os combatentes tinham Ó Ó Essa flechinha aqui, ó A visão que os caras tinham Nessa flechinha Focou? 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 A estratégia dos caras, na época já colocando lá e vinha para cá. Você pega uma baita de uma trilha, sobe, de onde que eu estou aqui, olha o presentinho que tinha para eles aqui, olha. Olha. Minha churrasqueira. Sua churrasqueira. Vamos lá. Olha só a proteção que teve aqui. Vamos lá ver. Vamos lá. Luquinha Aventureiro. É vídeo maluco. Olha só a proteção que teve aqui no canhão aqui. Olha só isso aqui galera. Que coisa de louco. Mas você viu a altura lá? A estratégia do pessoal? Vai Luquinha. Sinal de batalha. Vamos polícia. Vamos lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. E agora vamos dar continuidade a nossa caminhada. aqui. Está bem bacana. E o forte está lá embaixo. Nós pegamos umas trilhas para chegar aqui. Esse é um ponto estratégico também da época. Vira aí vários conteúdos, fotos, muitas imagens legais, alguma explicação ali do nosso amigo. E nós vamos encerrando aqui o forte. Tá? Esse palácio aqui. Um pouco da nossa história, do nosso Brasil. É... Passaram... Muitas embarcações passaram por aqui. Para desembarcar ali no porto de Paranaguá. Está muito ativo hoje ainda. E um pouco... Nós estávamos lá em cima. Olha só a estratégia que o pessoal tinha. Para ir aqui. Para combater. Né? Esses caras aí. Então, quem puder. Está dando uma olhada. Entra aí no site. No Centro de Cultura. Aqui da Ilha do Mel. Aqui em Paranaguá. É... Paraná. E aí você vai desfrutar um pouco dessa maravilha. Eu vou estar passando um pouco do resumo. Dos custos. Que vocês podem estar vindo conhecer. Eu gastei 10 horas. Lá de São Paulo para cá. Mas vale muito a pena. Viu? Muito bonito. E vamos estar deixando forte. Obrigado Ilha do Mel. Obrigado esse espaço maravilhoso aqui. Que tem para nós. Nem vou colocar música. Só ouvindo o barulhinho da água. O farol galera. Onde está passando esse barquinho aí ó. Aí nós andamos. Lá embaixo. Mãe segura aqui. É a fortaleza. Alerta as crianças aí tá. Isso aqui é água viva. Isso aqui eles tem um petáculo. Que solta uma toxina muito forte. E não adianta você lavar com água doce. Porque libera mais a toxina deles. Então o recomendado aí que a galera fala. É passar vinagre tá. Então pessoal ó. Fica muito atento. Beleza? Ó. Ela é transparente. Tem umas coloridas. Então. Essa é a dica aí. Beleza? Passar vinagre. Luca. Não coloca a mão hein. Não coloca a mão. É isso aí. Fala assim hein. Garotada. Não é para colocar a mão. Garotada. Não é para colocar a mão. E aí Luca. O que você está achando desse passeio? Olha aqui. Fala assim. Foi um dos melhores dias das crianças. Não é não filhote? Hã? O casinha tá doido. É? O casinha tá doido. É? É isso aí. Não dá celular. Nada. Nada por isso. Esse pedacinho aqui do nosso Brasil. Que casinha. 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 É o Homem Rato. Homem Rato. Ih Homem Rato. Aí ó. Só vou para você ó. Lembrou de você aqui na Ilha do Belo. Homem Rato. E aí Fábio. Faz assim ó Fábio. Gosta do Furato. Gosta do Furato. Tá louco hein. Olha o Jax. Hã? Lembrando hein galera. Ó. Galera maluca. Vai lá na toca. Vai lá na toca do Jackson. Lá na toca da bike galera. Vídeo maluco. Bom demais. Não é não bro? É nóis. Tive lá na can Barcelona. Vídeo maluco. Pierpino. Já? Aí, dá pra ficar acampado aqui, ó. Limpa, limpa. Chegamos no final da gruta. Aqui da maré, eu acho que ela está invadida lá. Mãe, a senha, a senha, a senha. Aí, dá pra ficar acampada aí. Né? O que eu vou café, não é? Lula, o que eu vou usar? Vamos lá! Lula, a senha, a senha! Lula, a senha. Então galera, aqui é a gruta da Pé do Encantado Da Praia Encantada Olha que lugar legal Aqui é mais agitado Aqui é mais agitado Eu fiz um ao vivo lá Eu vi só, vem tomar açaí Vem! 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 E tem a praia de Encantadas, você pode vir aqui na praia de Encantadas, fazer os passeios Tem essa praia maravilhosa aqui, que eu estou fazendo as filmagens aqui na praia de Encantadas E tem essa gruta de Encantadas aqui Aí tem a parte de comércio e tal, tem a marina ali que vocês podem estar vindo aqui visitar Beleza? É isso aí galera Em torno de restaurante vai ficar ao seu critério Tem a partir de R$20,00 até R$500,00 que você pode estar gastando aqui na sua efe Beleza? Aí é o resumão que a gente fizemos aqui nesse final de semana Você pode vir, entre em contato com a gente aí Beleza? E é nóis Curta o canal, Mera MTB Já vai apertando no sininho lá Pessoal, é muito importante vocês curtirem o canal Se inscrever no canal, compartilhar Tá? Porque é feito com muito carinho aqui E isso fortalece aí o Youtube Tá ajudando a gente, principalmente na divulgação Tá? Espero aí estar batendo meus mil seguidores Tá? Dos caras da bike Aqui, se vocês quiserem vir com a bike também, pode vir É bacana Lembrando, aqui a hora da bicicleta alugada fica R$15,00 Ah, e saindo lá de Brasília De Brasília pra Encantadas, aqui Vocês vão estar gastando R$15,00 por pessoa Beleza? E aqui tem essa vista maravilhosa Maravilhosa aqui Eu tô aqui Nós viemos de lá Né? Olha aqui Tchau 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 Tchau